Eu entro na faculdade, me formo na faculdade, e aí o meu sonho era entrar no TV Fama. Então eu assistia e falava assim, Tia, eu falava pro Tiago, Tia, quero entrar um dia nesse programa. E eu lembro que uma vez o Tiago falou pra minha amiga, é muita máfia pra entrar aí. Televisão é uma máfia, a gente vai conseguir entrar na televisão. A gente brincava com isso. Eu falei, eu vou conseguir. E aí, todo aquele sonho que eu tinha lá atrás, se realizou depois que eu adormeci no meu sofá da casa, da minha casa, lembrei que a RGTV tinha um projeto chamado Web Reporter. E esse projeto era voltado pra o jornalismo. E eu, ousada, que na época eu drag queen, trabalhando como drag queen, montei um projeto rapidinho num PowerPoint, uma coisinha rápida, de Web Drag Reporter. Montei esse projeto, foi assim, eu adormeci em casa, acordei, falei, gente, a RGTV tem esse projeto, então eu vou escrever. Então eu comecei a escrever muito rápido, liguei pra emissora, ofereci, tive a sorte da Luciana Dias atender, que era a chefe do setor, ela atendeu no final de tarde e falou assim, calma, calma, eu tava muito eufórica, eu lembro como hoje. Ela falou assim, me manda o projeto. Que ano foi isso? Há 10 anos atrás. Isso tem o quê? Foi 2013. 2013. Aí ela falou, me manda o projeto, que eu vou dar uma olhada. Aí eu mandei o projeto, depois de 3 dias eles me chamaram pra poder trabalhar. E aí, entrar como Web Reporter. E eu fiquei trabalhando como Web Drag Reporter. Fazia várias matérias pra o TV Fama, nenhuma Ioa, mas o meu sonho era Ioa. Cheguei a fazer 15 matérias pro TV Fama. Aí a Sônia, eu ofereço pra Sônia, né, liguei lá, me ofereci pra Sônia, aí o Tiago, maravilhoso, o Ti, que eu amo, aí o Ti falou assim, olha, temos uma matéria pra você, você vai entrevistar o Valcí Carrasco. Já de cara, sim. Já de cara. Se a Sônia gostar, a gente coloca no ar. Não, peraí, é que, assim, só pra situar o povo que tá assistindo a gente, meu amor, entrevistar Valcí Carrasco não é fácil, não. Nossa Senhora. Agora, não é fácil. E já te deram essa pedreira logo de cara. Eu abusada fui. Vai. É isso, é isso, né, amor? Não, eu fui tremendo, né, toda montada, uma coisa alouquecedora. Eu falei, gente, do céu, eu entrevistava Valcí Carrasco, como assim, meu Deus? Fui, entrevistei todo mundo, tá, no final eu falei, Valcí, posso falar com você? Quem é você, bem querido? Aquela simpatia, né? Sou da Sônia. Então, quando você fala que é da Sônia, aí as pessoas se abrem, porque a Sônia é muito querida, né? Ela é muito querida. E aí, eu gravei tudo no outro dia, a matéria foi ao ar. Antes da matéria entrar, a Sônia falou, vocês vão assistir uma matéria maravilhosa, feita pela nossa repórter. Que demais. Que é uma web repórter nossa, maravilhosa. Vocês vão gostar. Ela fez muitos elogios. Ela foi incrível naquele dia. E aí, soltou a matéria. Fiquei 15 minutos no ar com essa matéria. Gente, não, peraí, isso daí é muito raro de acontecer. É muito raro. 15 minutos. Porque, na época, quando a Sônia fazia essas matérias, você tinha que fazer um material que durasse 15 minutos. Então, você gravava, gravava, gravava e eles decupavam tudo pra 15 minutos. Mas é um mega VT. Demais. E aí, eu fiquei muito feliz com tudo isso. Então, a partir dali, minha vida decolou na RedeTV. Comecei a ser chamada pro TV Fama e Sônia. Até hoje, muita gente acha que eu sou da Sônia. É porque marcou, né? Porque marcou. E eu fiz várias matérias. Eu participei. Porque a web repórter, ela não tem um contrato fixo com a emissora. É um trabalho terceirizado. Então, você paga por matéria que você faz. Então, depois de três anos, que aí eu ganho meu contrato na emissora para o TV Fama.